Projeto Vitói e Câmara Municipal de São Filipe apostam na sensibilização como arma de luta contra o lixo nas praias balneares do município. Fogo é considerado a reserva mundial da biosfera e as duas entidades querem despertar nas comunidades a consciência de se criar um ambiente mais limpo, seguro e ecologicamente sustentável. Hoje, várias instituições, jovens aventureiros de São Jorge e Arredores, envolveram-se numa campanha de limpeza, abrangendo algumas praias do município de São Filipe, entre elas a de Salinas. A ação começou bem cedo com a retirada do lixo, como plástico e outros objetos deixados pelos banhistas e não só. O Projeto Vitói tem vindo a alertar a sociedade de que o lixo nas praias constitui uma grande ameaça ao ecossistema marinho. Sim, essa é uma forma de comemorar o dia 5 de junho, o dia de ambiente, preparando as praias de desova para a nossa tartaruga, mas não só também, como ela tem importância para nós também, mantendo a nossa praia limpo, um mês que tem o nosso ambiente limpo e saudável, a nossa também fica saudável. Comparando com o ano passado, as praias estão muito sujas, mas mesmo assim não tem estado a ter alguns lixos, no começo desse dia 14, no município mesmo de São Filipe, mas não percorre com os outros municípios, tanto o município de Mosteiro como o município de Santa Catarina. Hoje não só finaliza a nossa campanha de limpeza, já incluindo 11 praias. O serviço de saneamento da Câmara Municipal de São Filipe juntou-se a esta ONG ambiental neste ar do trabalho. O trabalho de Câmara é estar com parceiros, fazer trabalho de comunidade, trabalho conjunto, para nos ter na nossa cidade mais limpo, na nossa praia de mar mais limpo, mais organizado, menos sujo. Não tem um brigado de trabalho diário, que não está a fazer todo dia diário, mas sempre, e praias de mar, se não reparar, o que eu esqueceria nunca. E sempre, e nosso trabalho semanal, não tem uns dias que não está a ir para praias de mar, que não está a fazer nosso trabalho de limpeza e também com as pessoas pescadoras de cada comunidade, tem estado, está organizando, está disponível para fazer trabalho, quer na recolha, quer na participação própria na limpeza de praias de mar. É que é um trabalho de um diário de ambiente, não, é um trabalho diário. Câmara Municipal de São Felipe tem esse tempo de fazer semanalmente recolha naquelas praias de mar. Já que o foco é considerado reserva mundial da biosfera, essas entidades apostam na sensibilização da comunidade para um ambiente mais limpo, seguro e ecológico, no sentido de proteger o meio ambiente. Música 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 Música